E a nossa viagem pela Europa continua, nós estamos agora em Torrembolinos, num hotel em frente ao mar Mediterrâneo. Nós vamos trazer essas imagens lá de baixo e mais algumas imagens passeando por Torrembolinos a partir de agora. Vem com a gente desbravar a Europa. Torrembolinos é uma cidade da Andaluzia e é um dos principais destinos do litoral da Costa do Sol, na Espanha. E essa rota que nós estamos fazendo em Torrembolinos compreende algumas outras cidades aqui da Espanha. É conhecida como Rota do Sol de Andaluiza. É incrível esse período agora, nós estamos no verão europeu, muitos turistas, por onde a gente anda. A gente ouve idiomas de vários países, é uma mistura de povos, mas uma perfeita harmonia com a natureza e o mar Mediterrâneo. Vem com a gente! A partir do século XX, a cidade de Torrembolinos despontou com o enorme potencial turístico de seu litoral, clima ameno e tornou-se uma das principais atrações turísticas da Costa do Sol. Graças, principalmente, aos seus serviços turísticos e a sua excelente infraestrutura. E o Mundo Passaporte agora é bem na Maldena. Nós estamos aqui num local onde faz os passeios pelo Mediterrâneo. Olha só a arquitetura, né? Uma arquitetura meio que aquelas coisas exípicas, marroquinas. Nós estamos ao lado de Marrocos e aqui é incrível o cenário aqui. Ali é a casa do fundo do ator internacional Antônio Bandeiras. Aqui saem as embarcações para fazer os passeios náucos e já já você vai acompanhar essa nossa viagem. Vem com a gente! Na cidade de Torrembolinos, podemos contemplar as belezas das praias do Mediterrâneo e arquitetura com vestígios arqueológicos de fenícios, gregos, romanos e marroquinos. As praias do Mediterrâneo são magníficas, com grandes complexos hoteleiros, conjuntos habitacionais e muitos bares e restaurantes que ofertam a suculenta gastronomia local, baseada em frutos do mar. O fundo do passaporte nessa série na Europa deu uma mudança de rota e nós vamos parar no Mediterrâneo. Olha só, estamos fazendo um passeio náutico, um passeio que é circulado por golfinhos nesse mar lindo. Nós estamos no Catamarã fazendo um passeio muito gostoso. Olha só, rodeado por montanhas pela cidade de Benamaldena. Tudo lindo. Bom, eu tenho agora o privilégio e a honra de conversar com o Roniel Castro. Ele, com o Sergiano, nos receberam em Portugal. Aqui fizeram passeios incríveis. Eles têm um grupo a Rápida Turismo, que tem a Casa Conforto, tem a Rápida Turismo. Enfim, é um grupo maravilhoso. Eles são maranhenses, em gestão da cidade do Porto há bastante tempo. Fala um pouco do grupo a Rápida. O grupo a Rápida é composto pela Rápida Turismo, que é uma empresa de turismo que fazemos passeios com a terceira idade portuguesa, terceira idade em Portugal e Espanha em França. Então, fazemos esses passeios nessas regiões da Europa com esses grupos de terceira idade. E também temos a Casa Conforto, que é a empresa, uma loja, são as lojas que vendem colchões, estradas articuladas e tudo para o bem-estar e saúde. E também temos os colchões da Rápida, que são a nossa marca própria de colchões, que fornecemos para toda a Europa. Quem quiser nos conhecer mais, pode seguir nosso Instagram, arroba Casa e Conforto Portugal e também através do Facebook, a Rápida Tur. Torre Molinos parece ter sido feita para diversão, com praias, passeios náuticos e noites animadas. Visitamos alguns desses lugares e atrações inesquecíveis no mar do Mediterrâneo. Esse é o clima aqui no Mediterrâneo, com brasileiros, maranhenses na Europa, curtindo o Mediterrâneo. Olha o clima, olha aqui, Macera. Tem gente do Piauí, Piauí, tem Minas, mas é que tudo é Brasil. E é o som do barriga, a gente se despede dessa viagem aqui no Mediterrâneo. Oh, saudade, oh, saudade, oh, saudade. 20 anos do meu batalhão, vou saudar minha estrela boeira, meus companheiros, minha paixão. É o Bumba Boi! E o Mundo Passaporte vai conversar com a dona Miralva Andrade, que é brasileira, reside há mais de 30 anos aqui na Europa. Já passou por Portugal e agora está em Torre Molinos. E vai falar um pouco da sua experiência. Enquanto brasileira, aqui na Europa, os costumes, a tradição, o que mais lhe impactou? O que mais lhe impactou nesse tempo que vivo aqui, já são 33 anos, é mesmo a educação das pessoas, a disciplina, o respeito. Porque todos somos iguais, vivemos em uma zona cosmopolita de muitos estrangeiros, de toda a Europa e de todo o mundo. Estamos já há tantos anos, criei aqui meus dois filhos, são homens de 40 e tantos anos. E pronto, aqui já tem uma netinha. Algumas vezes vou ao Brasil, a última vez que fui em 2016 já não voltei mais. Nunca se diz o dia de amanhã, se volta ou não volta, o dia de amanhã é Deus que sabe, não é? E assim como nas praias do litoral do Brasil, especialmente do Nordeste, você tem as feirinhas à noite. Aqui também em Torre Molinos, você tem essas feirinhas aqui com os box, onde vende artesanato, tem restaurantes. E fica bem aqui, ó, ao lado da praia. Aqui de noite, os turistas vêm, jantam e ficam passeando, curtindo a brisa, conhecendo o artesanato. É algo incrível, sensacional. Torre Molinos, mundo passaporte na Europa. Semana que vem, nós vamos começar a desbravar a Itália. Vem com a gente!